da colcheira ai gurizada e ai policiai e ai policiai é o serviço de lavação e desbastou a nossa batem uma pizza pia e ai barlin e ai barlin pia vai pegar amanhã non vai chupi 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 2 chupi chupi 2 agar o ouvido não ta abrindo o outro Vamos, Paulinho, me passa Meu raio não tá funcionando Muito desgraça Vai, que eu passo reto e dá mais Meu raio O cara não passa, passa Passa, passa, passa É, rapaziada, só sei que de ontem eu dei uma pacão Meu Deus Olha Também tava Quatro É, tava dentro do domingo, né Ontem foi quarto Ontem foi quarto Domingo, segundo, terceiro quarto Quatro dia e quatro noites, seis domingo Tua doida Quem apagou foi eu Ai, ai Deu boa Bora ele carregar agora, tudo certo Agora o Paulinho não passa Passa aí, o Paulinho Tenho medo de passar reto do... Ó o Paulinho Essa é essa rádio aqui, eu vou tacar no lixo A fiação do cão aqui Sei lá o que deu Tá funcionando, o bagulho lá não tá mais Essa aí, eu tô com as mãos tudo arrebentado Essa aí, tá louco Tá maluco Tá maluco Agora meu ouvido nem tá abrindo também Agora meu ouvido nem tá abrindo também pra ajudar Seu tá é doido Tá as doido, hein Vamos ver se esse frágil vai passar Não vai passar Olha agora o Julio e aquele outro louco lá são louco, né Viveram até ali no posto Leandro e o Bruno trabalha pra fazer um videozinho E dá o... Olha cara, dá os 10km Dá ali lá em Itapetilingue Viveram os 10km Voltar de a pé Ai gente, se eu fosse ter que voltar a minha pé Eu morava no posto Eu não sei que alguém me... Me ia se buscar Tipo, é doido Eita porra Aí é top, hein Meu Deus, nunca tinha visto essa carretinha de perto Só em foto Nossa, é louco demais É bom demais, mano Ai, 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 ai Mas também agora já era, né Nunca mais pega Olha A parte de eles chegaram na entrada da máquina lá E entraram na máquina não chegar ainda Beleza, então rapaziada Desligar essa rádio, então não adianta Não funciona Estamos aí começando a carregar a moto Deu uma bicicleta no Paulinho, né Paulinho? É Deu uma bicicleta na carga, né Mas tem que carregar primeiro pra não atrasar o horário, né Fio Não vamos perder a feira É Se não é acostumado a perder a feira mesmo Carregar pra dale Que girada do carro Olha aí Todo safadão, né Tá lá, mano Ai, meu salve, hein Vem carregando aí Vamos dar Como é que já tava esse carro aqui, hein Nunca tinha visto de perto Só o impacto A falinha Todos Podemos Vou pedir pra ele Aquela bandeira Só apaixonado Uma bandeira dessa do ganho Ué, doido É top É top, mano Vamos arrumar umas cordinhas Até pra não estupar Certo O carro carregado Logo mais vai ter endói Nem desvou O bocão Hoje vai ter endói Não é uma pena Os curi vão tá online A live vai tá Sem dormir Sem bodinhas O bocão é doido Será que só droga não? Ah, desgraça Tem que cortar no meio Vou pegar essa balana Pra fazer uma balana boa Pra carregar a balana Pra cá Voltou pra balana Vou puxar mais Aí, aí tá bom Puxar mais na frente Mais 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, mas sobra a lana, né? Meu Deus! Dá uma trabalheira isso aí, cara. Ficar dobrando lana. Duas vezes. Tá falando ele aqui. O Paulinho começa a carregar também. Seu parol tá queimado. Ô, seu parol tá queimado. Hehehehe. 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 Paulinho, ah. Então, caradão. Então... ... 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